O apresentador Luiz Bat, que comanda o programa Cidade Alerta da Record TV, decidiu usar as redes sociais para falar a respeito de como está o estado de saúde dele agora. Como todo mundo sabe, ele está com o coronavírus, se afastou da televisão. O substituto dele, Furlan, disse para os telespectadores rezarem pelo Luiz Bat. E agora, no desabafo, respondendo as perguntas dos internautas, o Luiz Bat fala como está a situação dele, mas diz que vai vencer, que vai vencer tudo isso. E a gente que está na torcida, vamos mostrar tudo para você. Mas antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, você está conectado no TV News no ar. Você não conhece o nosso programa? Olha só como é fácil você se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho para receber as nossas notificações em tempo real. E, claro, clica no joinha, clica no OK. É fácil, é simples e nos ajuda bastante aqui no YouTube. E lembrando, você pode dizer o seu nome e a cidade de onde você está falando, se quiser e puder, me segue lá no Instagram, arroba, jornalistafernandoborges. Quero mostrar para vocês, então, esses stories do Luiz Bat, em que ele deixa claro como está a situação dele nesse momento. Vamos ver juntinhos, que ele vai responder algumas perguntas dos próprios seguidores. Deixa eu botar aqui do começo, que acabou pulando. Normal, eu já tinha visto o comecinho dos stories dele. E aqui o Luiz Bat, ele vai, é... Olha só, estou com Covid, portanto, atendimento do Dr. Bat virtual. Você está sentindo gosteiro? Às vezes sim, às vezes não. Respondeu o Bat. O nariz está ardendo? Aí o Luiz vai e responde que não. Está sentindo falta de ar? Não, mas monitora a saturação quatro vezes por dia. Saudade do que a gente ainda não viveu. Nem vai viver, cheirosa. Respondeu aí o apresentador. E aqui o pessoal também faz algumas brincadeiras com ele. Ouvindo bem, pulmão e paladar ok? Fiz tomografia e pulmão está limpo. Ele está dizendo que está sentindo falta de apetite. E que dor de cabeça, ele já sentiu pelo menos duas vezes o Luiz Bat. Ele disse que teve enjoo uma vez, mas não sabe se foi da doença. Aqui ele já, outra piadinha dos seguidores. Como está se sentindo ficar dias isolados? Horrível. A única vez que fiquei afastado do trabalho por dois dias foi quando tive apendicite, disse o Luiz Bat, a falar sobre o tema. Você não é sem sal, mas aumenta a minha pressão. O que eu faço? Sou sal sim, disse ele. E aqui continuam as perguntas e respostas. Deixa eu fechar e abrir de novo. Do Luiz Bat, para o público dele, que acompanha todo o trabalho do Luiz Bat. Ele deve estar apagado. Já tem 11 horas. E aqui é... Mas resumindo, tem esse post aqui, que o Bat, ele dá detalhes sobre como está a saúde dele nesse momento. Isso é internet ruim, hein? Que é assim mesmo. Pessoal, uma satisfação importante que devo a vocês. Fui diagnosticado com Covid. Estou assintomático. Cheguei agora no hospital, onde fiz os exames de imagem e sangue. Graças a Deus, estão todos normais. Estou isolado em casa e sendo acompanhado pelo amigo secretário de saúde de São Paulo, Dr. Gorin Chajan. Demarcando aí o médico que está cuidando dele. E mais uma vez, a gente deseja, claro, toda a solidariedade ao Luiz Bat. Lembrando sempre para você curtir o vídeo. E é isso, gente. A noite que você está dada, te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau.